Hoje eu vim compartilhar com vocês o preparo de uma sobremesa maravilhosa, super fácil, saborosa e bonita. A pessoa aqui já nem gosta de chocolate, então se eu tô falando que é bonito, pode se jogar na cozinha e preparar aquilo que vocês vão amar. E essa receita especificamente é a tentação, é a versão tentação recheada com morango. Eu particularmente adoro, porque não fica tão doce, tem aquele azedinho, mas aí você pode rechear com o que você achar melhor, o que você preferir. Então simbora conferir essa maravilha de sobremesa super simples e bonita. Vou começar pelo creme branco, então você vai precisar de uma lata de leite condensado e duas colheres de sobremesa de manteiga sem sal. Você pode parar por aí, mas como eu gosto de coco ralado, de beijinho, eu incrementei, coloquei 50 gramas de coco ralado nessa massa. Isso fica a gosto, tá? Então depois a gente vai mexer com fogo bem baixinho, até ele pegar o ponto de brigadeiro, começar a borbulhar e desgrudar da panela. Eu separei e botei num bulho, porque minha panelinha me deixa na mão, começou a grudar, sem nem começar a borbulhar. Mas é falha nossa, é assim mesmo. Com fogo desligado, a gente vai adicionar uma caixinha de creme de leite ou lata, sem soro, e vamos mexer bem até ficar homogêneo. Logo em seguida a gente reserva, já coloca na sua travessa, no seu pirex e leve à geladeira pra resfriar. Agora a gente vai preparar a mais conhecida ganache, chocolate meio amargo com creme de leite. E pra essa ganache, eu tô utilizando duas barras de chocolate meio amargo e vou adicionar uma caixinha de creme de leite. Tô derretendo em banho-maria, já que eu não tenho micro-ondas, mas aí vocês sabem, aquele procedimento normal, foguinho baixo, banho-maria sempre mexendo, pra ele ficar um creme bem homogêneo. Como eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, só não parar de mexer. Agora vamos montar esse bombom de travessa. Peguei o meu pirex com creme branco, adicionei morango cortado ao meio, mas você pode usar a fruta que você quiser. E por cima joguei o ganache, o creme de chocolate e espalhei. Você pode decorar com raspas de chocolate, como eu fiz aqui, ou granulado, morango. Em seguida, leve à geladeira por aproximadamente 3 horas. E tá pronta a sobremesa linda, saborosa e muito fácil de fazer. Quis gravar bem essa parte da textura pra mostrar pra vocês. Gente, eu fiquei impressionada. De fato, parece um bombom, porque esse topo de chocolate fica bem durinho e esse creme também, junto com o morango, deu muito certo. E essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu particularmente adoro essa receita, até porque é uma sobremesa que não fica tão doce, não fica tão enjoativa. E essa quantidade de ingredientes que eu compartilhei com vocês, faz parte da metade de uma receita. Uma receita inteira, pra muita gente, você precisa apenas dobrar a quantidade de ingredientes. Então você tem que colocar mais uma lata de leite com arançado, mais uma latinha, uma caixinha de creme de leite. Aqui em casa, como é só eu e meu esposo, deu uma quantidade muito boa, até sobrou, com certeza eu coloquei nesse recipiente. Então um pouquinho mais largo, um pouquinho mais raso, mas aí fica a critério. É só você dobrar que não tem problema. Mas então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, já sabe. Clique aqui no gostei pra saber que você gostou. Então eu vou ficando por aqui. Uma paz com a abençoada para todos vocês. Um beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.